Olá pessoal, muito boa tarde. Aqui a professora Fernanda do canal Conectados com a professora Fernanda do canal do YouTube. Hoje, atendendo aos pedidos, nós faremos a análise do edital deste concurso tão esperado, que é o concurso público da Prefeitura de Guarulhos, na verdade da Câmara Municipal de Guarulhos, para trabalhar na Câmara. Esse concurso estava sendo muito aguardado, finalmente foi publicado o edital e quem ganhou a licitação, a banca organizadora deste concurso será o Instituto Consupam. Ele já é conhecido em outros concursos públicos. Então, muita gente achou que seria VUNESP, FGV, IBAN, mas a escolhida foi a Consupam mesmo. Ficou entre ela e uma outra, mas ela acabou ganhando aí. Porém, uma coisa boa é o valor das inscrições, muito baixo, né? Em comparação com outros concursos públicos, a taxa de inscrição é baixa, muito acessível, né? Então, acreditamos na grande concorrência, porque quem é que não quer um concurso público desse, com estabilidade, com um bom salário, trabalhando na Câmara? Então, se preparem para realmente estudar, para valer nesse concurso, porque certamente a concorrência será grande, tá? As inscrições para quem tem o ensino médio, 30 reais e para quem tem o nível superior, 40 reais. Então, está bem acessível. E ainda, para aqueles que estão desempregados, que provem que estão desempregados, tem a isenção da taxa de inscrição. Mas, fiquem atentos, porque essa taxa de isenção começa hoje e vai até amanhã. São dois dias só para entrar com o pedido de isenção para não ter que pagar a taxa de inscrição para a Consupam, tá bom? Eu vou explicar, nós vamos analisar, porque muita gente quer prestar o concurso público. Nós vamos oferecer o curso preparatório para que vocês possam sair bem preparados para essa prova, para que vocês possam ser bem classificados para esse concurso, tá? Porém, nós sempre fazemos a análise do edital, porque muitas pessoas querem prestar, mas não leem o que o edital traz. Então, é importante a leitura do edital, ok? Então, vamos analisar aí o que a Consupam colocou no edital de vocês, ok? Vamos à parte, vamos lá. Sobre as inscrições. As inscrições iniciam hoje, dia 5, e vai até o dia 31 de dezembro. Então, fiquem atentos aí, porque vai pegar as datas de Natal, Ano Novo, o pessoal pensando em festa, em comemoração, e esquecem de fazer a inscrição. Então, faça a inscrição antecipada para que na semana de Natal e Ano Novo, vocês estejam tranquilos com a sua inscrição garantida, ok? Como que faz a inscrição para participar desse concurso? É no próprio site da organizadora, www.consupam.com.br, tá bom? Então, tem aí, a solicitação de isenção é hoje e amanhã, para quem não quer pagar e prova que não tem condições de pagar nem 30 nem 40 reais, ok? Vamos lá. A data da prova. Quem tem o nível superior, que vai prestar provas do nível superior, a data é dia 5 de março, tá? Quem vai prestar a prova, nível superior, a prova será no dia 5 de março do ano que vem. A gente fala do ano que vem, mas está perto, viu, gente? E quem vai prestar a prova do nível médio, 12 de março será a data da prova. Prova objetiva de múltipla escolha, tá bom? O nome dos candidatos, sempre antes sai a relação com o nome dos candidatos e os locais de prova. Então, fiquem acompanhando aí o site da Consupam, ok? Terá a prova, a parte objetiva, que vai ser num dia de março, e a prova de redação, que será em abril. Então, primeiro, em março, prova objetiva múltipla escolha. Depois, em abril, a prova de redação. Precisa ir bem nas duas? Sim. Precisa passar na objetiva para que eles possam ler, para que você possa ir para a redação aí, ok? Eu vou explicar tudo. A prova de redação será no dia 16 de abril. Normalmente, nos concursos, é no mesmo dia. O bom para vocês é que vocês vão fazer a prova mais tranquila, objetiva, e depois de 30 dias, depois que vocês vão fazer a redação. Então, dá muito tempo de vocês se prepararem para ambas as provas, ok? Vamos lá. Não vou ler o edital inteiro, mas as partes principais aí. Depois, se vocês quiserem ler ele por completo, é só entrar no site da Consupam. Vamos lá. Então, dá as inscrições. www.consupam.com.br Quem vai prestar a prova de nível superior a 40 reais, quem vai prestar do nível médio, 30 reais, ok? Um detalhe importante. Ah, eu ainda não tenho 18 anos, mas eu gostaria de prestar a prova. Pode? Pode. Pode prestar a prova. Porque você só tem que provar 18 anos no ato da nomeação. Quando você passa no concurso, tem a classificação, quando você for nomeado ou nomeada, né? Aí, sim, você tem que provar que você tem 18 anos. Aí, sim, tem que ter 18 anos completo para assumir o cargo. Mas, se você tem 17 anos, ainda vai completar até a data da nomeação, tudo depende da sua classificação, você pode, sim, prestar o concurso com 17 anos, ok? Tem que ter as obrigações de serviço militar, tudo ok. Sua situação com a justiça eleitoral, que você votou, que você tem o comprovante que você votou ou justificou certinho, tá? Ah, eu ainda estou fazendo faculdade, por exemplo. Eu ainda estou fazendo a faculdade, ou eu ainda estou cursando o ensino médio. Eu posso prestar a prova? Sim, você pode. Por quê? Você só vai apresentar sua habilitação, seu certificado de conclusão do ensino médio, ou o seu diploma histórico de graduação do ensino superior, só na data da posse, tá? Então, dá, sim, para você prestar essa prova, ok? Conhecer, atender e aceitar as condições desse edital, estar em pleno gozo dos seus direitos políticos e civis, ter aptidão física e mental e não ser pessoa com deficiência incompatível com o cargo. O que isso significa? Pessoas da educação especial, pessoas deficientes, podem prestar o concurso? Isso pode, se o cargo for compatível com, se o cargo que você vai prestar for compatível e não tiver nenhuma limitação para você assumir o cargo, sem problema nenhum. Inclusive, tem a cota para quem é deficiente, tá? Tem a cota, conforme a lei, reservada para quem é deficiente. Então, pode sim. Aí, para você provar, né? Você prova que você é deficiente, mediante confirmação de exame médico-admunicional. Não ter sofrido no exercício de função pública nenhuma penalidade, tá? Por exemplo, Ah, eu já trabalhei no serviço público, mas eu fui mandado embora porque aconteceu alguma coisa, né? Aí, você não vai poder prestar, tá? Se você foi considerado culpado de alguma coisa, perdeu o cargo, né? Aí, não, tá? Agora, se você que saiu, aí é outra situação. Você pode prestar outros concursos públicos, tá bom? Bom, não ser, não ter sido condenado judicialmente por prática criminosa. Então, assim, se você não tiver atestados de antecedentes, ok? Não pode, ok? Não possuir vínculo com o órgão da administração pública, tá? Senão, não pode acumular cargo. Então, você já tem um cargo, né? Você já tem um cargo público e vai prestar. Aí, não pode. Mas, por exemplo, você tem um cargo público, mas você vai abrir... Se você passar no concurso, você vai abrir mão de um. Aí, tudo bem. Não pode acumular os dois cargos, ok? Mas, se você já é da prefeitura como concursado ou como comissionado, né? Seja lá o que for, você pode se emprestar o concurso. Aí, quando for chamado, você abre mão de um cargo e fica no outro, ok? E tem que dar compatibilidade de horários, tá bom? Então, ó, não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da administração pública que impossibilite a acumulação de cargos e funções. Por quê, gente? Às vezes, você até consegue acumular cargo, né? Porque Câmara Municipal é uma coisa. Você até consegue, mas como os cargos são de 40 horas, a maioria dos cargos são de 40 horas, dificilmente você vai conseguir acumular cargo. Agora, vamos supor, você é professor, que a carga horária de professor é diferente, e você conseguir trabalhar na Câmara 40 horas e acumular o restante das suas horas dando aula à noite, aí você pode acumular. Tudo depende de cada situação, ok? Não ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para o mesmo cargo e nem estar em idade de aposentadoria compulsória, tá? Então, se não for esses casos, você pode prestar o concurso também. Não ter sido demitido, né? Se você foi demitido aí no serviço público por ato de improbidade, você foi exonerado, você não pode prestar concurso, tá? Vamos lá. Então, para se inscrever, eu já falei para vocês, ok? Vamos aos cargos aí, ok? Essas são as preliminares dos principais assuntos que vocês precisam saber neste momento. Depois vocês podem ter o acesso aí, tá bom? Deixa eu mostrar os cargos aqui para vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sobre a prova objetiva, ela tem caráter eliminatório e classificatório, assim como a redação, tá? Então, vai lá. Você vai fazer a prova objetiva, múltipla escolha. Se você não atingir o número mínimo de questões, você é eliminado, né? E daí, então, tanto um quanto o outro pode ser eliminado, né? Porque tem caráter eliminatório e classificatório aí também. Estou pegando aqui os cargos para vocês verem e escolherem os cargos que vocês querem prestar, ok? Outro detalhe importante aqui no edital, nessa análise aqui. As provas objetivas que vão acontecer em março, conforme eu falei, é a quantidade de horas para fazer a prova. Do nível superior serão seis horas para fazer a múltipla escolha, porque é muito conteúdo, né, gente? Tem que se preparar bem. E para quem é nível médio, três horas de prova, tá? No caso da redação, duas horas para fazer a redação, tanto nível médio quanto superior, tá bom? A primeira parte que é mais tempo para fazer a prova. Seis horas nível superior, porque tem mais conteúdo do que o nível médio, tá? Ó, na prova objetiva, para ser aprovado o candidato que obter a nota mínima exigida. Daqui a pouco a gente vai mostrar o quadro da nota mínima. Vamos supor, vocês perguntam assim, para passar, quantas eu tenho que acertar? É a preocupação de muita gente. A gente já vai falar sobre isso, tá? Olha lá. A prova objetiva ocorrerá de acordo com o cronograma, tá? Questões de múltipla escolha, que nós vamos falar os conteúdos daqui a pouco. Precisa preencher corretamente o gabarito da prova. Já a prova de redação, que nós chamamos de prova discursiva, deverá conter o mínimo de 10 e o máximo de 30 linhas, tá? Não pode ser... A redação não pode ser menos de 10 linhas, nem mais do que 30 linhas. Isso tudo nós treinamos no curso, ok? Vamos lá. Tá. E daí, como que serão convocadas as pessoas que passam no concurso para corrigir a redação? Tá? Aí, eles vão, dependendo do cargo aqui, por exemplo, os que têm mais correções de redação é o de analista legislativo, que eles vão corrigir 180 redações. Tá? E técnico legislativo B, de gestão pública, também eles vão corrigir 180. Eu tô focando mais no que o curso vai oferecer pra vocês, tá? Que é o maior número de vagas que nós vamos falar daqui a pouco. Aqui, o que aparece 180, 180, significa que vão corrigir, ok? 180 redações pra tanto de analista legislativo, quanto pra técnico legislativo B, ok? Vamos lá. Continuando. A prova de redação vai valer 40 pontos. Será eliminado do concurso público o candidato que não obter o mínimo 50% do total dos pontos distribuídos na prova discursiva. Tá? Então, assim, vai ter que tirar aí, pelo menos, 40 pontos na redação. Porque é metade da nota, né? Se vale, se a redação vai valer 80 pontos, que é 50% da prova, da nota da prova, você tem que tirar 40 pontos na redação pra poder ser aprovado, tá? A prova discursiva consistirá de um estudo de caso e é uma redação dissertativa de até 30 linhas, tá? Nós vamos treinar. O estudo de caso é aquela situação hipotética, que nós chamamos. Mas a estrutura é uma redação normal, introdução, desenvolvimento, conclusão, que nós ensinamos também, tá bom? Introdução, parágrafo único, desenvolvimento no mínimo dois parágrafos, conclusão, parágrafo único. A estrutura é da redação normal, da dissertação. Porém, a abordagem de estudo de caso que é diferente, mas mesmo assim você não pode escrever em primeira pessoa. Tudo isso nós treinamos, ok? Vamos lá. Tá. Olha aqui. Deixa eu ver aqui, nível superior. No nível superior de até 30 linhas, temas relacionados à área, tá? Conhecimento. Então, a redação, pra quem é nível superior, a redação será sobre conhecimentos, específicos da área que vai prestar a prova. Já, quem vai prestar nível médio de técnico, tá? A prova será texto dissertativo mesmo, 20 linhas no mínimo e 30 no máximo. Tá bom? Mais aqui. Depois a gente explica no curso, né? O que perde ponto, como fazer uma redação correta, ok? Eles avaliam aí a argumentação da redação. A redação tem que ter coerência e coesão. Eles avaliam as classes gramaticais, a ortografia, a concordância verbal, nominal, pontuação, acentuação, ortografia. Resumindo. E essa tabela a gente mostra no curso, tá bom? Então, numa redação tem que tirar no mínimo aí, né? Tem que acertar 40, que eles pedem pra tirar 40. Deixa eu ver aqui, o que mais, o que mais, o que mais? Partes principais. Bom, essa parte aqui são dos documentos que vocês têm que apresentar, mas isso é só na posse, não é agora. Agora é só inscrição pra prova, tá? Esses daqui são todos documentos que vocês vão ter que providenciar na data de posse, tá? Nesse momento, vocês têm que se preocupar com a prova, com os estudos. Vamos ver as vagas pra cada cargo? Vamos lá. Olha lá. Além das vagas para o concurso público, também terão vagas pra cadastro reserva também, tá? Aqui nós vamos mostrar o do concurso, quantas vagas pra cada cargo do concurso, tá? Por exemplo, você que é jornalista, o cargo de jornalista, tá? O cargo de jornalista, você tem que apresentar o ensino superior completo, que pode ser em comunicação social, com habilitação em jornalismo aí, comunicação social, é essa área, jornalista. Pode ser jornalista, apresentador, redator, produtor de programa, repórter, aí vem as vagas, duas, uma, uma, uma. Pra jornalista, é só 25 horas de cargo horário, pra trabalhar, e 25 horas por semana. Salário, 8.650, ok? Aí vem aí, consultor legislativo, que é formado em ciências contábeis, economia, ou administração, consultor legislativo veterinária, tem que ser formado nível superior em veterinária, consultor legislativo em políticas públicas, precisa ser formado em administração pública, gestão pública ou direito, cargo horário é 40 horas, né, pra trabalhar, consultor legislativo, eu vou focar mais no que o curso vai oferecer, tá? Mas vocês podem consultar esse edital no site da Consuplan ou na própria Câmara de Guarulhos. Vejam, analista legislativo, que o curso preparatório vai oferecer, é pra analista legislativo, que é onde tem o maior número de vagas, então, pra você que tem o ensino superior completo, você pode prestar o de analista legislativo, que tem 74 vagas pra trabalhar na área administrativa e apoio parlamentar. Então, analista legislativo, 74 vagas, ensino superior completo, 40 horas de trabalho, salário 8.500, tá? Tem outras vagas? Tem, vocês podem consultar, eu vou focar mais no que o curso preparatório vai dar, tá? Então, analista legislativo, 74 vagas, nível superior, e de técnico, que está aqui embaixo, ó, técnico legislativo B, que é a área, pra trabalhar na área de gestão pública, 88 vagas oferecidas, tá? Pra concorrência geral, precisa ter o ensino médio completo, é 40 horas de trabalho, salário 3.468. Lembrando que 3.468 pra técnico e 8.500 pra analista, é só o salário, fora benefícios, tá bom, gente? Só pra vocês ficarem atentos. Agora, eu tenho ensino superior, eu posso prestar as duas provas? Pode. Quem tem o nível superior, pode prestar pra analista e pra técnico, porque as datas das provas serão dias diferentes, pode prestar os dois. Mas, pra quem tem só o ensino médio completo, já não pode prestar duas, tem que ser só uma, tá? Assim, quem tem ensino médio não pode prestar, porque não tem, outra de analista, porque só tem, não tem o nível superior. A não ser que esteja cursando o nível superior, que vai dar tempo de pegar o certificado, né? O diploma, até a data da posse, da nomeação, aí é outra situação, tá? Mas, os cargos que tem o maior número de vagas para este concurso são de analista e de técnico, ok? 74 vagas pra analista de salário de 8.500 e 88 vagas para técnico legislativo B, salário 3, 3,468, 3,500, tá? As provas, provas, pra quem vai fazer prova de nível superior, então, vai cair pra vocês a bibliografia, conhecimentos gerais, nos conhecimentos gerais, onde vai cair língua portuguesa, que é peso 2, o que é peso 2? Vale 2 pontos cada questão correta, tá? Então, língua portuguesa, vai, será 2 pontos, matemática, financeira, raciocínio lógico, estatística, 1 ponto para cada questão, 1 ponto para cada questão, informática, 1 ponto para cada questão, direito constitucional, 2 pontos para cada questão correta, e legislação municipal, 2 pontos, tá? Isso na parte de conhecimentos gerais, serão 20 questões de português, 10 de matemática, 10 de informática, 10 de direito constitucional, e 10 de legislação municipal, ao todo aí, serão 60 questões nessa parte, tá? 60 questões nessa parte. Depois, nos conhecimentos específicos, que é o mesmo dia de prova, tá? É a segunda parte da prova, que é peso 2, o que é conhecimentos específicos? Da área que vocês vão prestar o concurso, tá? Peso 2, são 60 questões também. Então, atenção, 60 questões, mais 60 questões, serão 120 questões, 120 questões nessa parte, pra quem vai prestar o nível superior. Então, a concorrência é grande, tá, gente? E depois, vai ter ainda a prova de redação aí, que é 40 pontos no mínimo, porém serão duas redações, né? Duas, deixa eu ver aqui. Desculpa, gente, uma redação só, tá? É que a redação vale peso 2, por isso que o dobro é 80 pontos, tá? Vamos supor, como ela é peso 2, ela vale 80 pontos, a redação. É por isso que tem que treinar bastante. O mínimo, pra passar na redação, é tirar 40 pontos, mas ela vale 80, porque é peso 2, tá? Então, vejam, ao todo, serão, pro nível superior, 200 questões, assim, 200 questões não, 200 pontos, porque 120, da parte de, múltipla escolha, pontos, mais 80 da redação, dá 200, né? Se você for ver, no total, tá bom? Mas, o que você tem que se preocupar agora, é estudar esses conteúdos, ok? Depois da pontuação, a gente fala depois, o mínimo de cada coisa que vocês podem acertar, o que não pode zerar. Vamos lá, de nível médio, o que vai cair na prova de nível médio? Língua portuguesa, peso 2, 10 questões, matemática, peso 1, 5 questões, informática, peso 1, 5 questões, noções de direito constitucional, peso 2, 5 questões, e legislação municipal, peso 2, 5 questões, dá 30, tá? 30, 30 pontos, 30 questões, aí, né? Depois, mais conhecimentos específicos, que é peso 2, mais 30 questões, então, ao todo, ao todo, serão 60 questões nessa parte, 60 questões, 60 questões nessa parte, tá? Ó, 60 questões, e mais a redação, tá? Mais a redação, enfim. Aqui, ó, vocês têm acesso aos conteúdos programáticos, do que cai, tá? Quem tem o nível superior, então, ó, língua portuguesa, 20 questões, matemática, raciocínio lógico, estatística 10, informática 10, direito constitucional, 10 e legislação municipal 10. Aí, vem aqui, ó, vocês olham quais os conteúdos vão cair. Então, língua portuguesa, interpretação de texto, sinônimo, antônimo, etc. Matemática, aí, vocês veem o que vai cair de informática, o que vai cair direito constitucional, legislação municipal, que a lei, são duas que vão cair, que é a lei orgânica do município de Guarulhos, mais o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, tá? E na parte específica, aí, vocês olham aqui, ó, tudo isso para estudar de direito administrativo, administração geral e pública, administração pública, planejamento e gestão estratégica, aí, gestão pública, o que é para estudar, enfim, tudo isso, vocês terão acesso no curso preparatório, tá? É só vocês olharem aí. Tudo vai depender de qual prova vocês vão prestar, porque aqui a gente está focando nas que têm os maiores números de vagas, tá? Mas vocês é que vão escolher o que vocês vão prestar. Vejam aqui, só para finalizar essa análise. No final do edital, vocês têm informando atribuição de cargo, aqui, deixa eu achar aqui, ó, uma declaração quem é deficiente, aqui, é o formulário para recurso, requerimento de isenção, então você tem que preencher esse requerimento dizendo que você tem, você não tem condições de pagar o concurso, tá? Bom, enfim, consultem aí, aí foi uma análise geral, porque nós vamos dar o curso, então, pessoal, já saber, o foco do nosso curso preparatório será, analista, 74 vagas, e técnico legislativo, B, 88 vagas, nesses dois que nós vamos focar o nosso curso preparatório para o concurso público, então, fiquem atentos aqui ao canal, ok? Nós vamos postar a propaganda do curso preparatório, para que você possa se preparar para esta prova, que será muito concorrido esse concurso, tá bom? Então, quanto mais treinos vocês tiverem, melhor. Nós teremos curso preparatório, turmas presenciais, turmas em AD ao vivo, acompanhe as informações, ok? Um abraço, até mais!